Um acidente registrado na tarde deste domingo, aqui na rotatória de acesso à estrada da Guarita e também da passagem da Conceição, entre o caminhão e o veículo de passeio. O corpo de bombeiros precisou ser acionados porque as vítimas estavam presas às ferragens. O motorista do caminhão, ele foi estabilizado no local e encaminhado para o pronto-socorro municipal de Varzé Grande. Já a passageira do veículo de passeio, ela foi socorrida em estado grave, com traumatismo craniano. O motorista do veículo de passeio teve apenas escoriações. Uma perícia técnica foi realizada pela polícia aqui no local, que vai apontar as causas do acidente. Agora, no início da noite de domingo, uma empresa também aqui no local fazendo o recolhimento dos alimentos que estavam neste caminhão sendo transportados. Aí, populares também ajudando no recolhimento. Já uma empresa de guincho também virou este caminhão e vai fazer o deslocamento com ele para o pátio. Mais um acidente registrado aqui na Avenida Mário Andreasa, no trevo de acesso, a passagem da Conceição e também a Estrada da Guarita. Com a imagem, Carlos Augusto, apoio técnico, Waldemig Marans, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.